Foi realizado no Instituto de Química da Unicamp, em 12 de março, o Workshop Structural Genomics Consortium, o SGC. Este ano, o SGC está implementando seu terceiro laboratório internacional na Unicamp em parceria com a FAPESP. Trata-se de um consórcio público-privado de pesquisa biológica e biomédica, formado pelas universidades de Oxford, Toronto e mais 10 empresas do setor farmacêutico que têm como missão desenvolver novas moléculas químicas capazes de serem utilizadas como medicamentos no futuro. Esse workshop aqui, organizado pelo Instituto de Química, tem como objetivo mostrar ao grupo de cientistas do SGC, do Structural Genomics Consortium, que está aqui conosco esta semana para o lançamento do centro, as possibilidades de interação, de colaboração entre os professores do Instituto de Química que trabalham na área de síntese, na área de estrutura tridimensional das proteínas. E esse workshop, então, tem a finalidade de meio que uma apresentação entre os dois grupos, né? E, a partir disso, então, desenvolver discussões sobre possíveis colaborações, uma vez que o Instituto de Química da Unicamp é um dos mais importantes da América Latina com um staff de professores e de pesquisadores e de estudantes impressivos e que têm uma oportunidade muito grande, então, de abrir possibilidades de colaboração com esse novo laboratório que estamos implantando na Unicamp. Novamente, o SGC tem um laboratório na Universidade de Oxford, hoje na Universidade e outro em Toronto. Nesses dois laboratórios existe aproximadamente 100 pesquisadores trabalhando em colaboração com as dez maiores indústrias farmacêuticas do mundo. E, com isso, nós pretendemos dar um passo adiante, né? A Unicamp dá um passo adiante, juntamente com o Instituto de Biologia e o Instituto de Química, no sentido de aprimorar os esforços para treinar estudantes e desenvolver a área de Química Medicinal com a intenção, lá na frente, com a meta de produzir novos medicamentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti